e fala rapaziada e aí como é que vocês estão bom bem-vindos a mais uma vídeo-aula e muita mas muita gente me pediu para fazer esse vídeo aí sobre skin né é deixa eu mostrar aqui para vocês o que que eu tenho irmãos e vamos testar agora em primeira mão com vocês né é esse esse skin aqui ó esse skin aqui eu vou copiar ele vou até mostrar vocês eu vou deixar o link na descrição para vocês baixar no Google Drive tá e aqui tá aqui você vai vir em documentos tá vai vir aqui na sua pasta virtual DJ toma cuidado quando você for mexer nessa pasta porque você pode perder a sua licença desligar sua licença né então toma cuidado a manusear ela é só se não pagar nada né principalmente essa parte aqui de licença licença tá não mexe você vai procurar que a pasta skin né vai clicar e vai colar aqui clica direito mouse Olá tô colando colei que é a famosa skin é vansed GT tá ela ela aparece aqui no virtual no virtual não original vamos ver assim né só que você não consegue usar ela baixar eu que tá aparecendo porque na verdade ela tá tá com suas baixadas né mas eu não baixei ela que não tá eu colei lá igual vocês viram tá beleza então aqui eu vou na interface vou procurar ela né vansed GT então vamos procurá-la aqui obviamente eu vou ter bastante skin tá galera algumas eu até vendo depois eu posso mostrar para vocês aqui lembrando galera eu vou fazer um vídeo sobre isso mas é eu já vou adiantando o assunto para vocês agora a gente tá com o clube de membros então se você quiser ser membro aí vocês vai ter alguns privilégios tá bom aguarde vou fazer uns vídeos especiais para vocês a medida que vocês forem entrando a gente vai ver o que pode ser feito aí que pode ser usado aí de ajuda para vocês ok então aqui ó tá tá aqui vou clicar tá e ele já transformou aqui nesse skin nós vamos dar uma olhadinha nele é a primeira vez que eu uso né então você vê aqui uma das coisas legais é que ele mostra muito mais o como se diz o a playlist né a parte de browser aqui do virtual né então ele mostra bem mais aqui ó nós temos ele aqui que esconde o mixer mas aqui ó se eu clicar em mixer ele mostra o mixer tá então aqui também ele mostra o VU tá vendo ó eu não perdão ele parece muito com o record box tá então já damos para ver que que se parece um pouco record box tá vendo ó ó tá vendo é outra coisa também que eu reparei é que aqui ó é um pouquinho diferente aqui a parte mas dá para também ah dá para mostrar aqui ó tá vendo legal deixa eu clicar aqui peraí é isso aí não dá para mudar algumas coisas aqui personalizar tá vendo tem o formato extend tem o horizontal tá vendo e tem o vertical também parecido com record box e o cerato né ele se lembra muito tá vou deixar no modo extend que eu acho ficou mais legal eu não vou usar tá galera só tô disponibilizando para vocês eu não vou usar porque eu não gosto de skin aqui é nós temos também algumas opções de 4d que eu vou ver como é que fica o 4d aqui beleza top fica bem legal 4d que não ocupa muito aqui não pressiona muito o browser tá vou disponibilizar para vocês de graça tá galera ó vou colocar dois deck aqui tá e também tem um modo aqui de alto zoom os controles não sei exatamente o que que é não não vi diferença não mas enfim tá bom é nós temos também aqui a algumas abas de personalização tá é inclusive tem que tomar um pouco de cuidado que algumas coisas funcionam lá no canto lá né lá nas configurações então toma cuidado com esse tipo de skin aqui porque ele altera algumas configurações do seu seu virtual tá então não vou mexer muita coisa eu sei mais algumas coisas que funciona é então não tem muita coisa que eu não gosto não vou mexer porque já tá do jeito que eu gosto tá mas tome cuidado com como vocês forem mexer inclusive aqui é o browser tá vendo bem legal também é isso aqui também olha da parte isso aqui mexe no seu tipo de esquina para você colocar ele tem que tomar um pouco de cuidado mexe algumas coisas mais sensíveis é esse aqui eu não sei porque que serve não vou mexer aqui ó tá aqui é legal ó se quiser escolher a cor é dark ou mais dark né dark e não sei a diferença aqui não sou muito bom inglês né mas ó ele deve ficar mais escuro aí fica um pouco mais escuro é mais dark deve ser isso mais dark bom legal né muito bom outra coisa também aqui que tem ó tem a aba de vídeo também ó tá vendo bem legal dá para mudar aqui a parte de vídeo bem interessante ó gostei cara você tem legal mas assim eu não usaria né prefiro a parte do virtual DJ mesmo porque a galera outra coisa também tem aqui também aqui também ó ó e para ativar chover quantais opção de contar de uma deck é interessante tem bastante coisa aqui e esse aqui eu não sei exatamente que a data negócio do evento virtual também tem isso no skin normal aqui a bateria né bateria tá carregada eu não vou tirar não tá galera porque tô usando aqui para gravar então pode desligar meu computador computador quando tá usando assim gravação tá forçando muito ele ele não aguenta na bateria não aqui tá parte de gravação volto golzinho record box tá isso aqui toda parte dele ele lembra muito é um estudo de record box virtual tá é vou até mostrar aqui o skin do record box para vocês verem quem você ver você by e eu não nessainned se a Alsí tudo mais aqui ó é aqui ó tem a skin vou mostrar para vocês a skin virtual ó ó perdão do record box ó lembra muito essa versão aqui ó tudo record box ó temos que ir o excelência pela só que é um pouquinho menor né um pouco menor um pouco mais com compactado ali, vê se tá filmando a tela, tá, é um pouquinho mais compactado, tá vendo assim, ó, pouca coisa, só tô vendo se a câmera tá funcionando ali, então, é, então vale a pena, cara, assim, se vocês gostam, né, lembra muito, tá vendo, o Recode Box, lembra muito, tá vendo, aqui, ó, tem até opçãozinha de gravação também, igual o Recode Box tem, tô interessante, lembrando que isso aqui é o virtual, tá galera, não é o Recode Box, e, assim, sei lá, eu prefiro usar o modo Pro dele, que tem, né, na minha opinião, né, não muda tanto, na minha opinião, mas, se vocês gostaram, ficaram satisfeitos, inclusive tem como tirar essa, essa parada aqui, ó, só você vir aqui no, no Jogue Well, ó, e deixar mostrador, aí ele fica com essa parte igual o virtual, se quiser deixar ele diferente, ó, vou deslocar só texto, ele fica igual o Recode Box, tá vendo, ele fica parecido com o Recode Box, então, assim, na minha opinião, sendo muito sincero, não acho grande coisa não, tá, minha opinião, beleza, espero ter ajudado vocês, é, disponibilizar pra vocês esse link, né, e, agradeço você estar sempre acompanhando meu canal, e é isso, até o próximo vídeo, galera, até o próximo vídeo, valeu. Fala, galerinha, se você assistiu até aqui, curtiu, gostou, deixa o seu like, tá, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, entra no meu canal e acompanha, todos os dias, às 20 horas e 30 minutos, vai ter um vídeo novo pra você do meu canal, lembrando, dá uma maratonada também nos vídeos, tem muita vídeo aula, muito conteúdo legal pra vocês, eventos que eu já fiz, depoimentos de clientes, vídeo aula, tudo que você possa imaginar, dicas, tá, de equipamentos, de eventos, tudo pra você conhecer um pouquinho da minha história, Flavinho DJ JF, até o próximo vídeo, valeu, fui!